Rosinha, lindinha e docinho tem dedicado suas vidas combatendo o crime e as forças do mal. Açúcar, tempero e tudo que é de bom. Se você ligou a televisão no Cartoon Network em algum momento no final dos anos 90, você sabe que esses ingredientes mais o elemento X formaram as meninas superpoderosas. E todo programa nas primeiras temporadas abria sim, impossível de esquecer, né Hugo? Hoje em dia, as meninas superpoderosas já são mulheres superpoderosas. Afinal, o desenho animado faz 20 anos esse ano. Mas quanta coisa aconteceu de lá pra cá, né? A série foi produzida pelo clássico estúdio de animação Rana Barbera, responsável por desenhos como Flintstones, Pepe Legal e tantos outros. Era uma mania absoluta nos Estados Unidos nos anos 90, um dos carros-chefe do Cartoon Network e no Brasil não foi diferente, né? E como não seria, né? Olha a ideia! Três meninas superpoderosas, a docinho, a florzinha e a lindinha, protegem a cidade Townsville de uma variedade super bizarra de vilões e monstros. E tem muito vilão, tem seduza, tem femme fatale, tem ele, o diabo. Segundo o criador do desenho, o americano Craig McCracken, ele é tão sinistro que só de falar o nome dele traz medo pra dentro dos corações dos homens. E a série empoderava as meninas de um jeito muito interessante. Como quando um super-herói meio Capitão América tenta explicar pra elas as funções das garotas e dos garotos e a resposta delas é sempre o inesperado. Quem cozinha? Papai. Quem lava o carro? Papai. A lindinha. A lindinha? A lindinha. Que no original é chamada de Bubbles. Uma das máximas da florzinha era que os homens eram muito obcecados com a própria masculinidade pra cuidar de assuntos mais importantes. Ela dizia que toda vez que a sua masculinidade é ameaçada, eles encolhem de tamanho. Mas ainda que existisse uma atmosfera de incompetência masculina na série, o personagem do professor Utônio era um homem incrível e representava bem alguém diferente dessa máxima. Ele é o criador das meninas e era um pai solteiro, dedicado, extremamente carinhoso com as meninas superpoderosas. E tem a gangue Gangrena, uma turma de adolescentes, mutantes e meio bagunceiros. E se eles não são os piores vilões de Townsville, eles são, sem dúvida, os mais curiosos. Eles parecem uma banda punk ou rockabill dos anos 70. Tem também os meninos desordeiros, que é Durão, Fortão e Explosão, que é como se fosse a versão masculina das meninas. Moderníssimos, eles tinham dois pais, isso não era uma questão. E daí que os dois pais, um era o macaco louco, o outro era o demônio, qual o problema? O vilão mais recorrente das meninas superpoderosas é o macaco louco. Ele também foi um experimento do professor Utônio, assim como as meninas, que desenvolveu poderes intelectuais, mas infelizmente acabou usando pro mal. Blossom, Bubbles and Buttercup in The Powerpuff Girls Movie. O macaco louco também é o vilão principal do filme, das meninas superpoderosas. Você tava achando o quê, né? Que as meninas superpoderosas não teriam seu próprio filme? Dirigido pelo criador da série, o filme conta, tintim por tintim, as histórias de origens das meninas, que é claro, coincide com a história de origem do macaco maluco. Meio mundo da Barbie, meio Godzilla, esse é o mundo das meninas superpoderosas. Uma boa dose de Sailor Moon também, né? Afinal de contas, o estilo de animação e as sequências de superpoderes das meninas lembra muito algumas coisas da animação japonesa. Em 2006, os japoneses decidiram fazer a sua versão das meninas superpoderosas e assim nasceram as meninas superpoderosas geração Z. Não é que ficou legal esse tratamento nipônico pras meninas? Os olhos são quase do mesmo tamanho. Exato. É, mas antes do filme, antes da adaptação ao anime, existia a primeira temporada. E logo na primeira temporada, bastante coisa acontece. E existe o episódio do superfã obcecado que, de tanto colecionar itens relacionados às meninas, decide colecionar elas mesmas. Sim, o episódio tira um sarro desses superfãs malucos que não têm os limites. É bizarro, né? E tem um outro episódio que as meninas começam a ler muitos quadrinhos de super-heróis e acham que precisam ter os mesmos apetrechos, as mesmas roupas, que têm mais a ver com super-heroínas. Segundo elas. Nesse episódio, além dele ser superfofinho, tem várias referências a outros super-heróis dos quadrinhos. E referências interessantes a que não faltam nessa temporada. Tem até um episódio super engraçado chamado O Documentário, onde um documentarista, amador, tenta filmar um pouco do dia-a-dia das meninas superpoderosas. O episódio tem toda a estrutura de um doc de verdade. O que você está esperando? Aperta o play nas aventuras de docinho, lindinha e florzinha, que essa recomendação é aprovada pelo like. Açúcar, tempero e tudo o que há de bom. Estes foram os ingredientes escolhidos para criar as garotinhas perfeitas. Mas o professor Otônio, acidentalmente, acrescentou um ingrediente extra na mistura. O elemento chico. E assim nasceram as meninas superpoderosas. Canal Like. A gente recomenda e você curte.